Hoje eu vou responder a pergunta de uma colega nossa aqui da página, que é a Débora Brito. Ela me fez uma pergunta muito interessante. Ela diz o seguinte, posso desenvolver trombose com uso prolongado de anticoncepcional? Então pessoal, para a gente entender essa resposta, nós devemos ver alguns fatores. O interessante é que a pílula anticoncepcional é 99,9% de segura, né? Porém, ela já tem esse fator de risco. Muito baixo, mas tem. Mas nós devemos ver mais além. Que o número de mulheres que desenvolveram trombose por tomar a pílula anticoncepcional, ele é um número muito baixo em vista de milhares de outras mulheres que tomam a pílula anticoncepcional. Mas o mais interessante é que as mulheres que desenvolvem trombose, mesmo fazendo uso de anticoncepcional, essas mulheres já se encontram em algum grupo de fatores de risco, por exemplo. Por exemplo, mulheres que trabalham o dia inteiro sentada, que não praticam nenhuma atividade física, por exemplo. Outro grupo de risco são mulheres fumantes. O cigarro, ele é um grande fator de risco para o desenvolvimento de trombose. Ou seja, ele juntamente utilizado com o anticoncepcional, ou seja, a mulher que fuma e a mulher que toma o anticoncepcional, ela também vai estar mais predisposta a desenvolver trombose, né? Também tem, no caso, as mulheres que já tem um fator genético. Como que eu posso saber se eu tenho um fator genético? Olhe na sua linhagem e olhe se outras mulheres desenvolveram trombose por qualquer outro meio, né? Por qualquer outra forma. Não somente a utilização junto com o anticoncepcional. Também outras formas, outros fatores de risco podem influenciar com que a mulher venha a desenvolver trombose. Então não é somente a pílula anticoncepcional que vai desenvolver trombose. O grande número de mulheres que desenvolveram trombose, elas faziam parte de um grupo de pessoas que tem um fator de risco. Outro fator de risco também é a alimentação, que não é saudável. A mulher que não faz uma alimentação saudável, ela vai estar mais predisposta a desenvolver trombose, né? Pelo uso do anticoncepcional. Então, o anticoncepcional, ele é extremamente seguro. Porém, se você se encaixa em algum desses outros fatores de risco, aí sim poderá haver algum risco de contração de desenvolvimento de trombose, ok? Mas o mais indicado é que a mulher, ela tenha alimentação saudável, não tenha vícios e que ela se cuide muito bem da sua saúde, tá certo? Dessa forma, ela não vai desenvolver trombose, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, vocês compartilhem para que outras pessoas também vejam, tá bom? Um abraço, tchau! Tchau!